Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa quarta-feira, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, passou mal e foi internado na UTI de um hospital em Brasília. Segundo o boletim médico, ele teve um mal-estar, mas sem sintomas. Seu quadro de saúde é estável. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa. O IBGE divulgou uma nova estimativa sobre a população brasileira. Segundo o levantamento, nós somos cerca de 210 milhões de habitantes. A estimativa é maior do que a do ano passado, de 208 milhões. E São Paulo segue como o estado mais populoso, com quase 46 milhões de pessoas. A Caixa Econômica prorrogou o programa de renegociação de dívidas. O devedor tem agora até o dia 31 de dezembro para acertar suas contas com o banco. O programa é um benefício dado àquelas pessoas que têm dívidas abertas há mais de 360 dias e oferece descontos e facilidades para o cliente. E o Barcelona fez uma nova proposta ao PSG por Neymar. O clube teria oferecido 130 milhões de euros e mais dois jogadores. O valor cumpriria com o exigido pelo PSG, mas depende da aprovação dos jogadores envolvidos. Dembélé, por exemplo, não teria aceitado participar da transação. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site e redes sociais. Inscreva-se também para ficar sempre informado. Plano News é notícia de verdade.